Diversos municípios da região Cisaleira estão realizando conferências municipais e micro-regionais para debater e levantar propostas de políticas para a área de crianças e adolescentes. Os municípios também começam a se articular para a conquista do selo Unicef Município Aprovado, edição 2007-2008. O MOC promoveu uma coletiva sobre os temas com comunicadores da região. Que a imprensa e que a comunidade em geral tomem conhecimento da importância do seu município estar inscrito e também do processo de mobilização desse selo e, sobretudo, de outro tema que também foi tratado, que são as conferências municipais de direito da criança e do adolescente. E muitos municípios já foram realizados, outros ainda não realizaram, mas também é um espaço concreto de discutir melhoria e qualidade de vida das crianças e do adolescente. Então, nesse sentido, a gente acredita que a imprensa teria que estar um pouco mais informada sobre essas questões. Questionado sobre a participação da sociedade civil na luta pela qualidade de vida na infância, Márcio Mascarenhas, técnico do programa Criança e Adolescente do MOC e membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, diz que é preciso a sociedade civil ser mais participativa e incentivadora. No âmbito da sociedade civil, eu não digo que é afastada, mas eu digo que ainda precisando contribuir mais, precisando participar mais dos conselhos, precisando participar mais, incentivar as pessoas do movimento social a participar no Conselho Tutelar, como aconteceu, por exemplo, com o município de Conceição do Coité, que hoje tem uma conselheira, que é a Maísa Ferreira, que foi do sindicato, que foi do movimento de mulheres, que foi de um projeto de comunicação que hoje faz parte do Conselho Tutelar e que desenvolve um trabalho excelente. Em setembro acontece a Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente em Salvador, onde serão debatidos temas como o SINASE e Orçamento Criança. A Conferência Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente vai estar ocorrendo entre os dias 17 a 19 de setembro, no Centro de Convenções em Salvador, e tem como temas o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e também o Orçamento Criança. A metodologia básica, além de palestras, é a participação de oficinas, e é dessa Conferência Estadual que sairão os delegados e as delegadas para a Conferência Nacional, que acontece no início de dezembro, em Brasília, que esse ano tem um caráter deliberativo e a participação de adolescentes. A Criança e Adolescente